Nessa sexta-feira gostosa, é dia de cultura, é dia de arte, é dia de música, é, e de vez em quando eu trago aqui a turma do gospel, que é bom, não é, Márcio? Bom, é, é, hoje a gente recebe aqui com muito gosto, com muita alegria aqui no estúdio, a cantora e compositora Mariana Bonato, que aliás, entre outras coisas, é personal. Traina é fera, ela é fera, é educadora física, mas tá vindo aqui como compositora e cantora, Mariana Bonato, tá acompanhada de um cara fera ali também na música, a turma de GV ama esse menino, Zequinha. Ela é de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas há 14 anos foi adotada por governador Valadares, ela mora aqui. Seja bem-vinda, Mariana, vamos começar com uma canção, depois a gente proseia. Obrigada, prazer estar aqui, viu, uma honra. A honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno, imortal, invisível. Coroamos a ti, ó rei Jesus. 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 Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sensacional, Mariana já inaugurou logo com um clássico, né, ela que está acompanhada do Ezequiel, meu amigo, a gente chama de Zequinha, né, que manda bem também na viola. Esse clássico faz a gente que gosta da boa música cristã voltar ali naquele período de 1990, 91, 92, por ali. Mas, Mariana, você é natural do estado fluminense, né, você é do Rio de Janeiro, já está aqui há 14 anos. A carreira de ser cantora, compositora, ela chega em qual instante da sua vida? Já nasceu assim com essa pegada? Então, é, eu canto desde pequenininha, sempre servi na igreja local, é, há muito tempo fiz parte da igreja metodista central de Teresópolis, né? Eu sou da metodista. Pois é, eu fiz um tempo também parte da igreja metodista central daqui de GV. Hoje, eu estou na Comunidade da Graça, mas eu sempre cantei desde pequenininha e sempre tive esse dom, assim, sempre não, né, a partir da adolescência, eu comecei a ter o dom de compor canções. Olha que legal! É, a partir dos 16 anos, comecei a compor, percebi que havia esse dom, é, e assim, momentos, assim, muito esporádicos da vida mesmo, assim, cotidianos, né? No ponto de ônibus, começava a cantar olá, né? É inspiração que vem, né? É inspiração que vem, momento de oração com o Senhor, vinha, eu começava a cantar em oração, e aí eu comecei a guardar aquilo ali, né, escrevendo cada canção, deixando registrada algumas canções, esperando o tempo certo de Deus. E esse tempo chegou, é o que tudo indica, né? Esse tempo chegou, esse tempo chegou, glória a Deus. Você lançou ontem nas plataformas, você que vai falar sobre isso, uma música, eu não sei se é um single, você lançou outras coisas também, tem outras? Por enquanto é um single, é um single, é, pretendo, né, a gente vai estar lançando mais canções, a princípio eu gravei três músicas, né? E essa foi a primeira, mas em breve vai estar, vou estar lançando mais. Como é que tá seu arroba no Instagram? Não sei se os meninos tem lá, pra gente falar aqui e pra turma acompanhar, porque eu vi que, ah, tá lá, o Panterinha é fera, né? É, arroba Mariana Underline, que é essa linha de baixo aí, Bonato com dois T's, finalzinho com Underline. É, lá a pessoa entrando ali, eu não sei, dá uma conferida aí, Márcio, quantos seguidores que ela tem, porque costuma que você terminar aqui, ganhar mais. É, costuma terminar, você ganha aí uns dois mil, três mil seguidores. Tomara. É, e diz que dá dinheiro ter esse negócio, tá? Até hoje não chegou nem um centavo pra mim, Gideão. Ah! Mas diz que dá dinheiro. Mas enfim, lá nesse, nesse arroba, no Instagram, quem clicar e começar a te seguir lá, tem um acesso, então, a esse link da canção, né? Tem, tem, tem um link lá na bio, é tipo um pequeno site, né? O Linktree que fala, e tem algumas, alguns links lá de redes sociais, né? E também, a pessoa que quiser ouvir o single, tem as plataformas, né? Então, ele pode clicar na plataforma, né? Da preferência e ouvir a canção, Tu és o Filho de Deus. Então, antes de ouvirmos aí na sua casa, vamos ouvir, ouvir, Varsa aqui, ó, depois você ouve a versão de estúdio aí, vamos fazer então? Vamos. Estou aqui Pra te adorar, ó Senhor Pois tu és exaltado Deus da minha salvação Me compras Com o teu sangue Glorioso e tremendo Me deixo o teu amor Digno Tu és digno Santo Eu te adoro Tu és aquele que abre os selos Digno é o Cordeiro de Deus O separado O separado O escolhido Tu és o Filho de Deus Aleluia 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 Eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Rei dos reis, rei das nações Tu és aquele que abre os selos Digno é o poder de Deus O separado, o escolhido Tu és o Filho de Deus Tu és o Filho de Deus Tu és o Filho de Deus Sensacional! Fala bem alto, Lamonier O que o diretor falou aqui no nosso ouvido Enquanto ela cantava? Canta muito Canta muito, né? Que voz calibrada Agora, a gente fala assim, de dom Por exemplo, eu cheguei a achar uma vez que eu tinha dom da música A gente pode achar Tem um período que vem esse dom natural Esse dom vocacional Mas há também todo um preparo Eu vejo que a sua voz é uma voz muito bem preparada Você chegou a estudar isso? Você chegou a estudar isso? Ainda estuda? Sim, sim Quando eu era mais nova, assim, a partir dos 16 anos Eu fiz aula de canto Fiz três anos de aula de canto Me ajudou muito porque estava naquela fase, né? Da adolescência A voz fica meio diferente Se transformando, né? Se transformando Então me ajudou muito, né? Pra afirmar mais a voz E agora, recentemente Tipo assim, tem um ano Deve ter mais ou menos um ano Eu comecei a fazer aula de canto novamente E aí eu comecei a fazer com a Poliane Menezes Você conhece ela? A Poli A Poli Eu já ouvi falar Mas eu conheço Ah, tem uma outra que sempre também Aliás, eu queria mandar um beijo pra ela Pode mandar um beijo pra ela? Claro Um beijo pra você, Poli Muito obrigada por tudo Obrigada pelo apoio Tá me ajudando Tem Nancy, não tem? Ou eu tô errado? Nancy eu conheço também É, já já Muito boa, sim Mas que ela se mudou Esse menino, por exemplo Esse diretor aqui aborrecido Que me avisou o tempo aqui Ele não canta nada Se eu quiser que ele apresente aqui Uma sexta-feira de dezembro Se ele começar a estudar hoje até dezembro Ele aprende a cantar? A pessoa que não sabe nada? Ah, consegue Aí, Lamonier Consegue Tudo é possível Você e o diretor Tudo é possível Aham Ah, de vez em quando Tem uns off aí também, né? O rapaz A voz muda É, sabe que a gente Que trabalha profissional da voz Eu talvez seja até O mais descuidado de todos Tem todo um detalhe, né? Gideão sabe Eu evito refrigerante Evito tomar gelado Uma série de coisas Mas tem uma série de outros cuidados Pra voz chegar nesse calibre aí, né? Porque não é fácil chegar não Manja, não manja, Zequinha? Eu sei que acompanha de tudo, né? Zequinha é uma benção Ah, ele é Isso aí é fera Isso aí é fera Eu gostaria muito De ter presenteado a turma de casa Com a banda completa aqui Inclusive temos instalação pra isso Sim Né? O Gideão trazer aquele baixo caríssimo que ele tem Seu esposo toca piano, teclado, não toca? Toca, toca teclado Muito Como é que é o nome dele? Tiago Bonato Tiago Bonato, fenômeno É, Tiagão Fera Tá trabalhando agora, né? É, alguém tem que trabalhar, né? É, vamos preparar a saída Tem tempo aí, produção, pra fazer a saideira? De repente se ela quiser até fechar mesmo com o coro da canção dela Deixa eu cumprimentar a turma de casa Enquanto vocês se preparam aí Agradecer a sua companhia nessa semana Muito obrigado, papai do céu, dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira, 11h50 Lembrando que logo mais o campeão de audiência chega aí Saulo Bernardo comandando o MG Record 6h55 E vamos de música com Mariana Bonato e o Zequinha no violão Digno Tu és digno Santo Eu te adoro Tu és aquele que abre os selos Digno é o Cordeiro de Deus O separado O escolhido Tu és o Filho de Deus Tu és aquele que abre os selos Digno é o Cordeiro de Deus O separado O escolhido Tu és o Filho de Deus Aleluia 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 Eu te adoro Eu te adoro Rei dos reis Rei das nações Aleluia Aleluia